Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres nada Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres nada Eu sei que estou só no capítulo, pra mim você ficar apaixonado E agora sabes que eu te quero muito, por isso tu dizes que me queres mais Sabes que eu te quero muito, por isso tu dizes que me queres mais Mesmo que digas muitas vezes que me queres, que me abraces, me deixes Sei que falas por falas, mentira, é verdade que em tu sonho toda noite tu me abraça Tem um gosto da chuva que cai no peleado, que molha vidraça, que cai no jardim Eu gosto das flores que enfeitam a vida e de toda a gente que gosta de mim Eu gosto da tarde, do dia do amanhecer, voltar para casa e na hora de enriquecer Ganhar um abraço e um beijo do meu amor, que é linda, tão linda, mais ligado que uma flor Quando estou sozinho ou quando estou triste, se me falta ela, começo a chorar Mas cada momento que estou yo sobe ela, por qualquer fugir, começo a cantar Eu gosto da tarde, do dia do amanhecer, voltar para casa e na hora de enriquecer Eu gosto da tarde, depois de ir para casa e no Trinity